A mulher não te merecia, tinha uma aliança mas a mulher não te merecia, Deus falou profeta diga que eu estou curando o passado dele, a dor de um dia que ele chegou em casa porque ele lembra até hoje dói, o Labacara sou, e ele viu alguém dentro de casa, eu vejo como se fosse um outro homem, uma outra pessoa dentro de casa, o Labacara, isso aqui é profeta, Deus vai curar teu passado para te dar um futuro, a mulher não te merecia, a mulher te traiu, ele viu alguém dentro de casa, eu vejo como se fosse um outro homem, uma outra pessoa dentro de casa, esse moço aqui ó, lá do cantinho do fundo lá, lá do canto lá, correndo, correndo câmera, isso, Deus está te tocando tá, você tem uma unção de empresário, eu vejo você muito bom com números, números, muito bom com números, entende o que eu estou falando? Eu vejo você bom assim, no teclado de computador assim ó, você é muito bom, amém? Só que quando você fez assim, Deus falou assim, também é teclado de altar, essa é a filha, só que põe a mão assim no coração, Deus vai curar teu passado para te dar um futuro, olha aqui para mim, a mulher não te merecia, eu vou falar de novo, tinha uma aliança, mas a mulher não te merecia, Deus falou, profeta, diga que eu estou curando o passado dele, a dor de um dia que ele chegou em casa, porque ele lembra até hoje, dói, o Labacara sou, e ele viu alguém dentro de casa, eu vejo como se fosse um outro homem, uma outra pessoa dentro de casa, o Labacara, isso aqui é profeta, só que Deus falou, assim, fala que eu tenho um compromisso com a Sônia, Labacara sou, eu tenho um compromisso com a família daquela mulher, e dentro da família escolhi você para ser pastor, e se a mulher te traiu, é porque ela não ia ser pastora, mas Deus está dizendo assim, já preparei tudo pra você, vai ter casamento e vai ser no altar, eu estou sentindo uma virtude aqui, será que você não pode abrir a boca e exaltar aquele que era? Eu quero pular um pouquinho, vem no ritmo vai Só de entrada, eu estou pisando na cabeça do diabo aqui Eu quero pular um pouquinho, vem no ritmo vai Vem no ritmo vai Vem correndo Só tu é santo Só tu é santo E toda a terra está cheia da tua glória Exaltado Exaltado Esse cruz é pra ti 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 Abraça-me 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 Deus abençoe você meu profeta Qual que é a sua cidade? Guarulhos